Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês o Grill Gourmet Burger. Esse daqui eu comprei junto com o moedor de carne que eu mostrei no vídeo anterior. É um kit, tá? Vêm os dois juntos. Eu paguei R$276,90 no conjunto, nesse kitzinho. Ó, lanche completo mais saudável, prepara até dois hambúrgueres. Também pode ser usado para tostar o pão. Eu vou abrir aqui pra gente ver como é que ele é. A caixinha vem assim, com dois isopores, aqui um de cada lado. Ele vem com uma forminha pra fazer o hambúrguer. Essa forminha aqui, ó, é um disquinho, ó, que aí tu já faz um tamanho certinho pra colocar no aparelho. E vem essa parte aqui, que é pra prensar o hambúrguer. Tu coloca aqui na mesa, ou na tábua de carne, coloca a carne dentro, prensa, e aí vai tá pronto do tamanho certinho pra fazer no Grill. Vou retirar aqui. só aqui o negocinho pra umidade, mais nada. Aqui veio o manual. Ainda veio mais esse isoporzinho aqui fininho, né, pra proteger. Ó, ele é esse aço escovado em cima, bem bonitinho, não sei se vai dar pra vocês verem. Ó. Ele tem essa luz vermelha e uma verde. Escrito britâneo em cima, gourmet burger aqui. O cabo dele é bem grosso. Essa pontinha aqui é de três pinos, dez ampere. Esse meu é duzentos e vinte, tá? Ele tem noventa centímetros de cabo. Então, ele é assim, na parte de cima. De frente. Aqui de ladinho. Do outro lado. Atrás. embaixo. Aqui, Grill Gourmet Burger, duzentos e vinte volts, mil watts, britânia. Aqui ele tem uma gavetinha, ó. Ali tá o buraquinho, onde é pra coletar o óleo que sair do que tu for fazer, ó. Vamos abrir. Aqui é um adesivo. Ó. Sempre que vem esses adesivos, gente, eu colo no manual, tá? Geralmente, eu colo aqui atrás. Não coloco fora. A chapa dele é parte de cima. É assim. Embaixo, assim. Ela não sai pra lavar. Isso é uma coisa que eu acho que hoje em dia tudo deveria sair pra lavar, porque é muito mais fácil a limpeza, né? Não sei como vai ser a limpeza dele. Não acredito que seja muito fácil, não, tá? Mas a gente vai testar e vai ver. Porque se fosse chapas lisas, era mais fácil. Mas como é esse modelinho aqui, é como o da pizza que eu tenho. Ela não é tão simplesinha de limpar. Então, ela é assim, gente. Tem mil watts. Eu vou ligar ela pra testar. Vou só ligar pra testar, ver se tá funcionando direitinho. Ela não tem botão liga e desliga. Quando a gente liga, ela já acende as duas luzes. E quando ela tiver no ponto do aquecimento, vai apagar. É verde, tá? Diz que ela aquece rápido. Tá. Tá aquecendo. já. Então, está funcionando. Então, é isso aí, gente, ó. Hoje, o vídeo é do unboxing. Logo, logo já vai ter vídeo testando fazer hambúrguer. Esse grill vai estar na playlist dos grills, tá? Que eu vou deixar aqui em cima já a playlist, onde tem todos os grills que eu já fiz teste. E ele vai estar incluído lá. Muito obrigada por vocês assistirem. Obrigada por vocês estarem aqui. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber notificações assim que eu enviar um vídeo novo. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.